E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondy trazendo para vocês mais um vídeo e quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você, tá? Você acha aí que vale a pena importar SSD? Vale a pena comprar um SSD da China? Vocês acham que vale a pena? Já vai aqui nos comentários e deixa aí a sua opinião antes de eu comentar um pouco mais aqui para vocês, que daí depois vocês vão saber se vale a pena ou não, né? Não adianta. Então vai lá e comenta, beleza? Rapaziada, estou com esse SSD aqui da Blitzwolf, esse aqui é o modelo N5S, tá? Ele é um HD de 2,5, né? 2,5 polegadas, SATA 6, tá? E promete aí velocidade de leitura de 500 Mega e de escrita 350. Nos meus testes aqui, nos nossos testes, na verdade, ele deu o contrário. Ele deu 280, 290 de leitura, 380 de escrita. Não dá para confiar tanto assim só nesses testes de benchmark. Então eu fiz transferências de arquivo, então ele se mostrou muito bem, muito estável e cumprindo o que prometia, tá? Então assim, esse SSD da Blitzwolf é uma opção interessante. Ele tem 120 GB e está num preço aí na faixa dos 120 reais. E assim, para quem está chegando nesse mundo aí, não está ligado ainda o que é um SSD, rapaziada, o SSD nada mais é do que a evolução do HD. O HD vai poder trabalhar com disco, esse aqui já trabalha com chips, né? Então ele funciona mais rápido, ele tem uma durabilidade maior, durabilidade maior, tá? E promete mais velocidade. Então se você tem aquele PCzão velho, tá? Você pode colocar um SSD nele que vai dar uma sobrevida, ele vai conseguir fazer as tarefas mais rápidas, tá? Então isso ajuda muito, muito mesmo. Existe já um outro tipo de SSD que é ligado na PCI Express do computador, tá? Que é o SSD M2, tá? E esse promete velocidades insanas de tipo 3.000, 3.500. Cara, é sensacional o uso dele. Eu estou usando desse aqui no meu PC, tá? E cara, é sensacional. Mas esse daqui vai atender muitas pessoas que procuram dar uma ressuscitada naquele notebook velho, naquele computadorzinho que vive engasgando, tem um processador meia boca e se colocar um HD desse aqui, um SSD, vai dar uma respirada. Ele vai conseguir executar as coisas um pouquinho mais rápido. Isso vai fazer diferença no seu dia a dia. Se você aí tem uma máquina que comprou com uma configuração legal e ele vive dando uma engasgada, procura aí, dá uma olhada pra ver se ele tem um SSD. Se ele não tem, troca, tá? Você troca o HD dele por um SSD e você vai perceber que a diferença é muito grande, tá? Claro, depende do modelo do SSD que você compra pra ele ter boas velocidades. Mas unidades mais básicas, como é o SSD desse daqui, já entrega boas velocidades. Então já vai ter uma velocidade melhor no computador, no dispositivo que você colocar, tá? Mas vamos para a pergunta que eu fiz lá no comecinho do vídeo. Vale a pena importar um SSD desse? Eu já fiz vídeo aqui de outro SSD importado da China também, que era o Hansta. E ele tá ali, né? Aquele negócio piscante ali atrás, é o meu computador. O Hansta é um SSD que eu já uso há bastante tempo e até hoje não me incomodou em nada, tá? Muito bom, muito veloz, então consigo usar ele pra trabalho tranquilamente. Este daqui eu comecei a usar tem pouco tempo, mas também cumpre seu papel de forma muito boa. E assim, pelo preço, este daqui não vale a pena, tá? Eu não tô falando mal do produto e sim do preço do produto. Entendam isso, tá? Porque quando você vai importar uma coisa, é muito importante que você olhe o preço. Este daqui tá na casa aí dos R$120,00, a unidade de 120GB. E se você fizer uma busca muito rápida na internet, você vai encontrar um SSD que é vendido aqui no Brasil por essa faixa de preço. Então, o do Brasil vai chegar mais rápido, dependendo da loja que você comprar, terá garantia. E aí, meu amigo, pra importar não vai valer tanto a pena. O SSD Hansta, na época, eu falei que valia a pena justamente porque era muito espaço. Ele era 480GB e tava na faixa de R$280,00. E aí, vale um pouco mais a pena. Aí sim, você não tá falando de um por um, digamos assim. Vale a pena e como eu já estou usando ele há bastante tempo, posso afirmar que é bom, tá? Este daqui, eu já usei um outro SSD da Blitzwolf que saiu de linha e, cara, eu usei por muito tempo. Depois eu vendi o meu computador e a pessoa continua usando lá o computador com o SSD da Blitzwolf. A marca é confiável, mas pelo preço não vale a pena, tá? Porque tá o mesmo preço que você comprar no Brasil e no Brasil vai chegar mais rápido, tá? Se eu encontrar algumas opções aqui no Brasil, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Mas o detalhe é o seguinte, rapaziada. Importar sempre vale o estudo. Você tem que pegar, olha, tem um produto similar aqui no Brasil, tem um produto lá fora. Se o preço tá similar, vale muito mais a pena você comprar no Brasil justamente por tempo de entrega, garantia e a facilidade, né? Não tem o risco de ser taxado. Então, tudo isso conta. No SSD aqui, eu não fui taxado, até porque é uma caixinha um pouco maior que isso daqui, então, chance mínima de ser taxado e demorou 20 dias corridos. Então, assim, o produto é bom, mas pelo preço não vale a pena importar ele. Se ele reduzir o preço, se eu conseguir algum cupom de desconto, você dá uma olhada e, ainda assim, dá aquela estudada. Olha, Rond falou, Rond colocou um cupom de desconto aqui que o preço tá legal, mas será que se eu comprar no Brasil não é melhor? Dá uma olhada, compara os preços. Sempre, rapaziada, sempre compare os preços de produtos que tem no Brasil e tem lá fora pra ver se vale a pena mesmo importar ou não. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa aí o seu gostei, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscreva aqui no Geek Antenado se você ainda não é inscrito, beleza? A gente tá com quatro vídeos por semana. Segunda, quarta, sexta e sábado. Então, se liga aqui, fique antenado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!